Fala galera, tranquilo, Slim aqui, trazendo a segunda parte da série que eu tô fazendo do The Last Guardian Esse jogo muito da hora, cara, o trico ali já tá se coçando com as pulgas Jogo muito massa, tô achando bem legal até agora Esse é o episódio 2, vamos ver qual que é aqui Conseguimos sair da caverna no episódio 1 e tal Vamos ver de qual que é aqui O episódio 1 ficou um pouco maior Porque eu quis fazer a parte da caverna toda Tá falando pra guardar, parece Será que é pra subir nele? Eu acho que eu vou subir nele Quem tiver... Lembre-se aí, quem tiver curtinho Só perco, botanado Quem tiver curtinho o jogo Quem curtir a série, deixa o like aí pra ajudar E se inscreva no canal se não for inscrito Obrigado a todo mundo aí, o suporte pessoal Eita noite Calma garoto Ai, 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 relaxa É, eu acho que não é pra cá não Ah, tá, 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 pera Tô dando bobeira, tô dando bobeira Solta, 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 solta Aqui, eu posso passar pelo cantinho Eita ferro Ai, não vai cair não Não vai cair não, meu jogo Hum, essas correntes Bem louco Até agora eu tô achando o jogo bem da hora Vamos ver Minhas expectativas estão grandes para esse jogo O caído aqui é morte Esse tribo tá vindo Não dá pra chamar ele qualquer hora Soltar Vem aqui Eita, nossa Não cai não, meu jogo Aperta o botão errado Toda hora Trico, vem Ele tá vindo Não dá de mostrar pela câmera Opa, lá Trico Nossa Ele tem asa Mas eu acho que as asas dele tá Quebrada Machucada Eita E agora E agora Vem Parece que tinha uns chifres Tá cortado Também Não sei se o chifre dele é pequenininho Ele tá com sangue na perna E agora Ah, raio Quase me acertou, cara Vixe Trico Calma, calma Deixa eu passar primeiro Vai, menino Nossa Cuidado aí O grandão Eita Simbora! O olho dele é muito doido. Olho meio verde, meio azul. Como é que ele vai passar? Ixi, cara. Tem algum jeito aqui. Tá nóis. O que ele vai fazer agora? Muito grande. Já quebra a parede. Olha lá. Sua cabeça. Aí vai... Vai ficar preso aí. Vamos ver. Deve ter algum mecanismo, sei lá, que libera passagem pra ele. Ó, tem um barril escondido aqui, parece. Eita. Será que ele joga raio aqui? Nada. Tem um barril aqui, só que como é que faz? Ah, tá só aqui. Puta. É... Tem um barril aqui, mas... Dá não. Quando ele tá muito longe, ele dá um gritão. Ih, lasqueiro. Ué. Ah, ele pode vir por aqui, né? Trico! 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 Vem, vem. Por aqui ele passa. Trico! 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 Olha, ele respondeu. Trico! 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 enfrentando ele! Trico! 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 Para que ele derrubasse o aparelho aqui Barril, consegui Ainda tem que arrancar o bairro Eita, está grudado no chão Pega ai Opa Agora ele está pegando no ar Ele está muito maior que antes É um moreno dos olhos feitos Acho que não derrubou essa parede não Deve ser para o outro lado Se embora Segue ai Olha o Largatinho Uma borboleta Essa borboleta parece que está sempre perto de mim E o Largatinho Olha o Largatiche aqui Mesma Galo E o Largatinho E o Largatinho E o Largatinho E o Largatinho Siga meus monos Vem, 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 vem. Ade. Ai, nossa. E agora? Lascou. Ah, não. Ah, tá aqui, ó. Ali tem como subir, eu subo em cima dele e pulo ali em cima. Eu acho que é isso. Vem, vem. Mais perto, vem aqui mais perto. Mais perto. Vou subir aqui. Ai. Bicho uivo. Ai, caramba. Eita. Vou pular, meu jovem. Ai, 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 cara. Tá pulando, difícil. Aí. Boa. Ah, aqui. Será que é pra ali? Acho que não. Vai ser pra cá. Ah, corrente ali, ó. Ele é tipo um cachorro com um gato com um passarinho. Vou saltar. Eita. Vai subir. Tem que ficar de olho no tempo aqui. 11 minutos. O ruim é que não tem como eu colocar facecam. Pra eu colocar facecam no vídeo, eu teria que fazer em formato de transmissão ao vivo. Não sei. Acho que não tem como gravar vídeo mostrando facecam. Pode facecam. Eita. Nois. Calma, garoto. Ele quase me dá um pisão. Mas eu acho que esse brincado não deve ter como ele pisar em mim, não. Ele sempre erra. Ele sempre erra. O pulo. Ele sempre me erra. Eita. Nois. E essa aguinha aqui? Ali é pra destruir com raio, já tá na cara. E aqui. Ah. Mais comida. chegada. Tchau, gente. Minha comida. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos comer. Vamos comer. Ué? Não vai comer não? Para de enjoo Acho que ele não está conseguindo pegar Eita bicha Estou desengossadão Beleza Pode soltar um raio para nós Yeah Yeah jovem Outro lugar que ele não passa Essa folha por cima A gente tem esse buraquinho aqui Deve ter como abrir essa grade Esse portão Vamos lá Vamos vamos Eita Vem cá menino Nossa cara A ambientação é bonita demais Você está louco O gráfico também é massa É bem colorido Meio cartunizado Um pouco também É um sombreamento massa Nossa E aí Ué? Ué? Tem que trazer o Trico para cá Ver se ele consegue voar E dar espaço Nossa Top demais Parece um filme Aqueles filmes da Disney Parecido estilo Olha o lagartixo Cheio dessas lagartixas Desse lagar Tem que descobrir o jeito do Trico sair de lá agora E aí Asco Tá aqui Eita Como é que eu vou abrir esse trem aqui Será que aqui ele destrói? Ah Já saiu Pô Demora para ele sair Vem cá garoto Ah Ele quer ir lá em cima O cara falou na Que tá narrando a história Diz que aqui parece que é o ninho dele Acho que eu tenho que subir nele E de carona porque deve ser Como é que eu vou subir lá sozinho? Não dá Bora garoto Bora garoto É Ao alto e avante Bora Simbora É só não soltar aqui Apesar que o jogo tá mostrando ali soltar Caramba Caramba Eita Ai A câmera endoidou Que isso Tô vendo por dentro A câmera A câmera dá umas endoidada E aí E aí É Tô achando que não é isso não Tá querendo Tá expulsando Caramba É É É Não é isso não Olha as penas dele voando aqui Não é Não é não Achei que eu tinha que tipo subir nas costas dele Ele ia E pra lá E pra lá Mas não é não Ah Será que é aqui? Quebrão Eita É O ruim que tipo O jogo não dá uma dica do que tem que fazer Parece um Dark Souls Não dá dica nenhuma de nada Tem que fazer O que tá vendo aí Ah Deve destruir aqui Eita Eita A gente tá machucado Ele Falta um Hype a nós Foi não Foi não Eita Eita Ah Eu acho que ele ia pular por cima Eita Nois É Nossa Calma aí Nossa Calma aí Vai tentar voar Nossa Calma e joga Que isso Que doideira é essa Que doideira é essa Ah Tem como puxar É pra empurrar ou pra puxar? Ah Acho que ele tá com medo desse trem Ele tá com medo Vai pra empurrar Com força Aquele símbolo dá medo nele parece Vem 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 Ele Ficou com medo daquele símbolo Tive que tirar ele dali Vem 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 Pior que eu nem sei Quando que o jogo tá salvando progresso Tem que ver isso Vou gravando alguns vídeos Vem Tem que parar na roda que tá salvando certinho Só que é por aqui Tá chorando Vem E aqui Karma Eita Karma O bicho é grande demais Rapaz Aqui D Vamos ver Não é Aqui não tem saída E lá tem um portão Um beetle mesmo Ele lascou Vem, vem, vem Será que cola Vai tacar um raio aqui? Vamos ver Falhou Falhou Tem até um Acho que eu tenho que subir nele Calma Relaxa Bom garoto Eita Vai fugir lá Não tem pra onde ir não Ai Calma Vai me derrubar Entra aí Eita A câmera aqui tem Olha que ela dá umas maluquices Cara Aí Tem como passar aqui no canto Eu acho Só que tá fechado Aqui ó Eita nois Quase caí Quase Fui Fui pro limbo Calma 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 Eita Vou devagar senão eu caio Eita Ah não É por lá mesmo Ui Relaxa Calma Sim Calma 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 Eu não dando essa calma Teve�se em 수 Subir Beleza Bem estreitinho Queria pular para o lado Mas acho que não vai não E aqui Subir Beleza Pulo direcionado Calma Nossa quase Sobe Caramba quase caí lá embaixo Ué E agora Pulo direcionado Não está dançar Queria voltar para cá Sempre de olho no tempo 25 minutos Passa rápido demais Tá louco Sobe Não é para descer não Vem para cá Eita fé que eu caí Eita fé que eu caí Só apertar os botões Caramba Deu ruim Aqui Não estou conseguindo fazer esse pulo direcionado Sem canseira Beleza Beleza Vem Subir Pulo direcionado Ai 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 Cara Ah tá Desparte Eita Beleza Beleza Agora sim Só puxar aqui E abrir o portão Relaxa ai meu jovem Simbora 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 Ah tem como tacar raio ali Ah barril Pega Eu não sei se de acordo Que a gente vai alimentando ele Ele vai Talvez o raio dele Acaba Aí você vai aumentando ele E o raio dele vai voltando Talvez isso Tipo recarrega a bateria dele Talvez Vem Vem, vem, vem Tem que olhar o tempo, cara 28 O tempo passa rápido demais Parece que eu não faço quase nada E o tempo passa rápido De novo, tá com medo Ah, é aquele olho lá Eu acho Eita, calma Ele tá com medo No começo aqui Os puzzles Tá de boa de fazer Mas Praticamente até agora Tem que ter um puzzle Mas com o tempo Vai ter um puzzle aí Pode ser que complique a minha vida Vamos ver o que ele tá com medo aqui Isso aqui parece que já tem um Um puzzle complicado Ah, é uma gaiola, né? Isso aqui parece uma armadilha Pra prender o trico Deve ser assim que eles prenderam ele E jogaram ele na caverna Parece, né? Sei lá Parece uma gaiola gigante Valeu Prender ele Calma Cobrar comigo, parece Ixi, ele cobrava comigo, cara Ai Me comeu Eita, ferro É lasqueira O bicho me mordeu Me engoliu Será que foi game over? O hã超 O hãzo O hãzo Ele Última Voltei. Achei tinha dado game over. Opa, viveu 31 minutos. Está dormindo? Que estranho, cara. É, o espelho. Aquele espelho desapareceu e está caído. Que doideira. Eita. Bom pessoal, vou ficando por aqui também. Já está dando 30 minutos. Até passou um pouco. E essa foi a parte 2 do The Last Guardian. Quem estiver curtindo o jogo, deixa o like aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E vamos continuar aqui a história no próximo episódio. Valeu. Até o próximo aí galera. Fui.